Meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal Tiro Consciente, o canal que proporciona a vocês o devido conhecimento a respeito do universo das armas de fogo, principalmente sobre legislação. Quando nós pensamos em legislação, logo nesse momento nós pensamos no futuro decreto sobre as armas que vai disciplinar o universo nosso dos CACs, porém que não saiu ainda. E parte dessa responsabilidade, e aqui eu quero tratar uma coisa muito séria, eu vou jogar nos próprios colegas youtubers, aqueles que gostam de especulações, mas na verdade eles gostam somente de angariar inscritos, angariar membros no seu canal. E com isso, enquanto vocês vão batendo palminha pra eles, enquanto vocês vão deixando seus likes pra eles, né, eles vão atrapalhando todo o nosso universo com especulações. Eu já falei isso num grupo que nós estamos, né, a maioria dos youtubers do Brasil, porém, ninguém deu a mínima para o que eu falei, alguns colegas mais prudentes, como por exemplo, o Tiago, né, do canal Diário do Atirador, já falou sobre isso também, porque nesse momento, como nós estamos em um governo que não é ao nosso favor, nós temos que ter cautela, temos que ter cuidado, né, por quê? Imaginem só, os eleitores do Lula, votaram no Lula para ele acabar com o universo das armas de fogo, mas nós sabemos que isso não é fácil, por que que não é fácil? Porque nós temos uma lei federal que trata sobre isso, a lei 10.826, temos também os decretos antigos, parte revogados, parte deles permaneceram, né, foram revogados pelo decreto do começo do ano, que é um decreto ilegal, um decreto inconstitucional, né, como eu já falei para vocês em outro vídeo, vou deixar no card aqui em cima, para aqueles que querem entender, entender por que que esse decreto do governo Lula é inconstitucional, é ilegal, assistam o vídeo depois. Enfim, então, o pessoal vota no Lula para acabar com as armas de fogo, ah, o Bolsonaro faz em arminha demais, não gosto de CAC, vou votar no Lula, certo? Não gosto de arma, sou da paz, vou votar no Lula. Porém, nós que temos um pouco de conhecimento, sabemos, primeiro, é necessário arma para defesa, principalmente no meio rural, porque a segurança pública não está em todo lugar, em todo momento, nós sabemos disso, já falamos várias vezes disso no canal. Em relação aos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, já falamos da importância de cada uma dessas atividades que permanecem, né, não tem como acabar com o tiro esportivo se é uma atividade olímpica. Temos vários campeonatos de tiro esportivo no âmbito municipal, regional, nacional, internacional, com várias medalhas para o Brasil. A primeira medalha olímpica foi angariada para o Brasil no tiro esportivo. A caça nem se fala porque o javali, uma espécie invasora, cuja caça é autorizada pelo Ibama, é uma espécie nociva, uma espécie que destrói nascente, destrói plantações, é risco de saúde para o ser humano, tanto na disseminação de doenças quanto no próprio ataque ao ser humano. Daí vai a importância da caça. Já falamos disso também. Mas, gente, os eleitores do Lula, eles não procuram saber sobre esses pormenores, que só nós temos conhecimento e nós buscamos o conhecimento. E daí os colegas youtubers falam nos seus canais, né, ah, o decreto vai vir, vai restringir alguma coisa, mas vai permitir 9 milímetros, ponto 40 do mesmo jeito, nós vamos poder ter fuzil do mesmo jeito. Quem tem fuzil, digo, armas de calibre restritos, né, semiautomáticas, vai poder permanecer com elas do mesmo jeito. Quem não tem ainda, quiser uma arma de calibre restrito, vai poder comprar, desde que seja atirador nível 3, preenche alguns requisitos, e desde que a arma seja de ferrolho. Então, o Lula não vai acabar com as armas de calibre restrito, a depender dessas condições. Imaginem só, os eleitores do Lula escutando tudo isso, ó, peraí, eu votei um cara, e ele vai deixar, então, 9 milímetros, que só a polícia usa, ponto 40 que só a polícia usa, e quem não entende de arma, pensa que são calibres muito perigosos, né, pensam que são calibres que com um tiro só você vai cessar uma injusta agressão, e a gente sabe que isso é uma falácia muito grande. Mas, gente, esse povo não entende disso, né, nós entendemos, mas eles não. Aí os colegas vão e falam isso nos seus canais, né, falam, ah, não vai acabar com o clube de tiro nada, vai continuar tudo do mesmo jeito. Imaginem só, gente, a pressão que esses eleitores vão exercer no governo. E nós estamos num momento que o decreto não saiu ainda, e nós temos que ter cautela, precaução, né, a minuta do decreto estava até elaborada. Aí, depois de tanta besteira que o pessoal foi falando, de tanto vulto que eles foram dando, de tantas especulações, né, o que que aconteceu? Pioraram o decreto. O próprio Marcos Colón falou sobre isso. Pioraram o decreto, e ainda bem que não saiu o decreto. Marcos Colón falou isso nos últimos vídeos dele. Podem acessar no canal dele lá. Então, ainda bem que não saiu, porque senão ia ser péssimo. Senão, aí sim ia acabar com o esporte, né. Porém, o próprio governo tem consciência que a polícia precisa do tiro esportivo. Por quê? Porque várias instituições policiais utilizam os estandes privados para treinar os seus policiais. Isso acontece, por exemplo, aqui na minha região, nas regiões em volta, nas polícias do país inteiro, né. As instituições policiais, às vezes, não têm condições para construir um estande de tiro em cada batalhão. Então, precisam de parcerias, né, com os estandes privados, com as associações ou empresas, para treinar os seus policiais. O governo sabe disso. Sabe que se acabar com os clubes de tiro, pode ter um problema muito grave no treinamento da segurança pública. Então, meus amigos, por que eu já estou há algum tempo sem fazer vídeos aqui no canal? Justamente para não atrapalhar o nosso ambiente, o nosso universo nesse momento, para não fazer igual alguns colegas aí, infelizmente, estão fazendo, né. Nós temos que ser prudentes. Temos que esperar para ver o que vai acontecer, articulando, né, nas entrelinhas lá no Congresso, que é o que o Marcos Polu, o ProArmas, está fazendo lá, brilhantemente, é, cobrando os nossos políticos, né, para quem não sabe, aqui no Sul de Minas, nós fizemos uma iniciativa, enquanto coordenador do ProArmas aqui no Sul de Minas, de acionar vários deputados lá no Congresso para assinar, né, o requerimento de urgência para a sustração dos PDLs. Até agora não surtiu muito efeito, porém, vários deputados aderiram. Já foi um começo, né, e até mesmo nós tivemos um deputado aqui numa live no nosso canal, vou deixar também o card aqui em cima para vocês assistirem a live depois com o deputado doutor Frederico. Mas é isso aí, gente, o que eu queria pedir para todos? Queria pedir calma, calma, nós temos que ter tranquilidade nesse momento, vamos torcer para tudo dar certo, se não der certo, nós temos lá o Congresso para nos ajudar. Ah, pode ajudar até quando? A gente não sabe, a gente sabe que guerra que é aquilo lá, que briga que eles têm que travar diariamente, né, nessas pautas mais conservadoras. Então vamos ter serenidade, vamos parar de falar besteiras nas redes sociais, nos canais, né, pelo menos essa é a minha opinião. Quem não concorda comigo, infelizmente nem todos vão concordar, mas eu acho que nós temos que ter prudência, diferente de alguns amigos aí que estão querendo likes. São os verdadeiros caça-likes, né? É isso aí, meus amigos, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Tiro Consciente. Quem concordou, quem gostou do vídeo, deixe seu like aí, seus comentários são muito importantes para o aperfeiçoamento do nosso canal. Nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram está arroba Tiro Consciente. Podem mandar mensagem para mim por lá que eu terei o maior prazer de respondê-los. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus! Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus!